Essa é o nome... Você vai poder realizar o plano de corte de todo o madeiramento do teu projeto Que vai sair a madeira já cortada, feita a fitagem, né? Toda acabadinha, usinada, do jeito que você precisa para montar no seu cliente E ainda vai poder receber a relação de ferragens Para poder, ó, ficar com o projeto já no ponto Do jeito que você quer, do jeito que o seu cliente espera e precisa Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo Tá valendo com o Zanato Furtado Oferecimento Madeireira Giovanni Grupo Cardão Nordeste Sequiip, solução completa para a sua frota Fornecedora Caminhões A sua concessionária de Caminhões DAF no Ceará No Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Piauí Truque For A sua concessionária Foton Caminhões no Ceará Paulinho Caminhões Tradição e compromisso em seminovos de qualidade Bruno Caminhões Seminovos de qualidade do Ceará para o Brasil Ceará Caminhões Select Trucks Porque lá tem tudo que você procura num só lugar Madeireira Giovanni Eu falo porque conheço Meu amigo caba bom Bom de prazer, bom de preço É melhor que eu conheço Porque tem capacidade Produz de qualidade Rápido entrega e menor preço Veja bem o endereço Que esta empresa tem progresso Se você é tudo